Domingão de carnaval e também de futebol em Ribeirãozinho, pois a torcida acordou cedo para prestigiar a grande final do torneio das torcidas entre Vasco e Corinthians, que tinha até torcida organizada. Opa, peraí, que tem flamenguista infiltrado na torcida do Timão. Que negócio é esse mesmo, rapaz? A gente entra na brincadeira da turma aí, né? Esse grande evento tem a organização do professor Raimundo Xavier. E aí, Raimundão, o torneio alcançou as suas expectativas? Superou, superou a minha estimativa, foi muito melhor, muito melhor mesmo. A bola rolou e no primeiro lance do jogo, um cachorrinho também queria participar da festa, rapaz. Que é isso? E quando o galceário cobrou essa falta, todo mundo pensou que ele tinha errado, que nada, tudo fazia parte do plano. Na cobrança de escanteio, adivinha quem apareceu para fazer o gol de cabeça? Ele mesmo, o incansável galceário, que ainda foi parar nos braços da galera. Corinthians 1 a 0. Mas depois desse gol, começou para a torcida do Corinthians, aquilo que o Galvão chama de... Acha coração! O início do bombardeio foi assim, bate e rebate na área do Corinthians, e o Esquetinha mandou pra fora! Tome pressão do Vasco pra cima do Corinthians. Olha só aí mais um lance de abafa. A torcida do Vasco chegou a comemorar o gol nesse lance aí. O árbitro Osvaldo até validou, mas o Carlito, que estava melhor colocado, anulou o lance. Veja de novo e tire as suas dúvidas. Marcelo arrisca de longe, o goleiro Leandro dá rebote, e mais uma vez o Esquerdinha manda pra fora. A bola rolou no segundo tempo, e o Corinthians parece ter voltado mais disposto a atacar. Olha só o Marcelo aí colocando o goleiro Alexandre pra sujeira camisa. Só que do outro lado, o Vasco deu a resposta com o Maurício, que parou na boa defesa do goleiro Leandro. O Corinthians deu a resposta com o galceário, mas o Alexandre foi buscar. Mas o Vascão é guerreiro, e alcançou o empate com esse gol de Chiquinho, que comemorou com muita emoção. Mesmo com o empate, o Vasco continuou pressionando. Olha só que bombardeio. A chance da vitória caiu nos pés do Biril, mas olha só o que aconteceu. Que é isso, Biril? Tá achando que acabou? Então pega mais um bombardeio do Vasco pra cima do Corinthians. Dessa vez foi o Biril que mandou pra fora. E se não bastasse tanta emoção com a bola rolando, teve que decidir o jogo nos pênaltis. Acha coração! Para o Vasco, o Alexandre bateu bem e abriu a contagem. Marcelo espartando com calma, deixou tudo igual. Biril foi lá e deixou o Vasco em vantagem. Mas o galceário bateu no cantinho e deixou tudo igual. Ramon cobrou com confiança e mais uma vez colocou o Vasco na frente. Só que o Corinthians tem Rodrigo Big Dog, cheio de personalidade, e ele empatou a decisão. Para o Vasco, o Maurício cobrou e o goleiro Leandro caiu abraçado com a bola. Que defesa do Leandro, hein? Júnior teve a chance de colocar o Corinthians na frente e não perdoou. 4 a 3 pro Timão nas penalidades. Pressão pra cima do Esquerdinha e ele deu esperança à torcida do Vasco. Mas o Paul Wilson bateu bem e deu o título pro Corinthians, que ganhou pelo terceiro ano seguido. Os caras tão poderoso, hein? Parabéns, torcida do Corinthians. Tri campeã do torneio de torcida de Ribeirãozinho. Que todos saiam com a cabeça erguida. A gente procurou dar o nosso melhor. Eu tenho certeza que a gente deu o nosso melhor. Faltou algo. Faltou que a gente não saiu com a vitória. Mas todos, todos da equipe deram o seu melhor. E agora é trabalhar pra próxima, se houver uma próxima oportunidade. Saímos do campeonato invicto. Então eu acho que o Corinthians foi merecedor desse título. Quatro torneios, são três finais consecutivas. E três títulos, graças a Deus. E vamos aí fortalecer o time para o próximo ano de cruzar o tetracampeonato. Tri campeão! Tri campeão! Oferecimento. Prefeitura de Governador Edson Nubão. Construindo o futuro. ALC.net Jotas Pizza Delivery Vereador André Dolanche Top Burger Depósito de Água Pai de Pedro Açougue Frigo Carnes Telma Plácido